Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Palavra de sabedoria, corra olhando para cima. Eu li em Hebreus, no capítulo 12, versículos 1 e 2. A Bíblia está me falando aqui sobre uma carreira. Tem hora que você está assim, cansado, parece que você está correndo mesmo. Eu não sei se você tem o hábito de correr. Talvez você seja um adepto dos exercícios, seja disciplinado. E você caminha, tem hora que você corre. Eu já tentei algumas vezes, eu confesso que se tem algo que eu me sinto fracassada em relação a isso, este algo são os exercícios físicos. Eu não entendo como é que uma pessoa consegue gostar de suar a camisa e de fazer exercício. Embora seja conhecedora dos benefícios, entenda que é de extrema importância para qualquer pessoa. E eu sei que eu vou ter que começar a fazer. Pastor Júnior Tessio, até um dia desses, começou aqui uma campanha e está firme e forte, viu? Está disciplinado nos exercícios. Mas, às vezes que eu tentei, meu irmão, fazer a caminhada e correr, eu fiquei colocando os bofos para fora. Só que eu percebia que quanto mais eu me esforçava, mais eu desenvolvia. Eu caminhava, aí eu comecei a correr, dei uma emagrecida e quanto mais eu corria, eu conseguia correr uma jornada maior. Só que a gente percebe que para você desenvolver o hábito de correr, você precisa de quê? De disciplina. Estou vendo na live algumas pessoas dizendo, eu sou como a senhora. Que não gosta de exercícios, mas tem outras também dizendo, eu amo treinar, parabéns. Mas é fato, para os que gostam e para os que não gostam. É fato que quando a gente começa e se disciplina no exercício, a gente vai evoluindo. Não é diferente na nossa carreira espiritual. Essa palavra aqui, em Hebreus, no capítulo 12, versículos 1 e 2, nos fala sobre a nossa caminhada espiritual. Quanto tempo você é crente? Um ano? Aceitou Jesus essa semana? Maravilha. Está começando aí uma rotina de exercícios físicos que vai dar certo em nome de Jesus. Mas talvez você, como eu, já tenha aí seus mais de 30 anos de crente. Talvez você tenha até mais. Você já esteja na melhor idade. E já está aí há muito tempo nessa corrida. A palavra do nosso bom Deus está nos falando exatamente sobre ela e como nós devemos corrê-la. Primeiro, a Bíblia nos diz assim, olha, portanto nós também que estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunhas. Algumas pessoas entendem que a Bíblia está me dizendo que, olha, tenha cuidado com o seu comportamento, tenha cuidado com o seu testemunho de crente. Tem muita gente que tem muita gente olhando. Isso é uma verdade. Tem muita gente olhando a gente e a gente precisa se comportar como verdadeiros cristãos. Precisamos representar o nosso Senhor muito bem aqui na Terra. Isso é um princípio bíblico. Mas a Bíblia aqui está me falando de Hebreus 11. A grande nuvem de testemunhas que a Bíblia está se referindo aqui são os heróis da fé. A Bíblia fala de Noé, a Bíblia fala de Abraão, fala de Sara. Está lá em Hebreus no capítulo 11, depois se você quiser conferir. Simplesmente ele está dizendo assim, olha, esses homens, Abraão, Sara, Noé, Sara que era estéreo e recebeu um filho. Abraão, que saiu da sua terra, da sua parentela, da casa do seu pai e foi para a terra que o Senhor mostrou. Todos esses também correram uma carreira espiritual, uma corrida na fé. Como você está correndo hoje, Clarissa, no ano de 2022? Como você está correndo hoje, ouvinte da Rádio Novas de Paz, em 2022? Todos esses heróis da fé, todas essas multidões aqui correram. E como eles venceram? Você também pode vencer. A palavra de Deus está dizendo assim, olha, Sara não tinha poderes sobrenaturais. Abraão também não tinha poderes sobrenaturais. Abraão era um homem como você. Sara era uma mulher como você. Estéreo era uma mulher como você. Todos estes venceram. Você também pode vencer. Todos esses correram. Você também pode correr. A gente vê no capítulo 11 de Hebreus pessoas que se entregaram à vontade de Deus. Pessoas que tinham limitações como eu tenho. Pessoas que algumas vezes deram umas tropeçadas. pessoas que também tinham medo como eu tenho, como você tem. Pessoas que diziam que não sabia falar, como eu digo e como você diz. Pessoas que diziam assim, eu não sei ser disciplinado, como você fala. Pessoas que também, quem sabe, não acharam que teriam uma história grande para contar, como Abraão, como Sara. Talvez você ache isso, ah, nada de interessante vai acontecer comigo. A minha vida vai ser sempre essa mesmice aqui. Eu não serei importante na terra. Muitos desses heróis da fé também acharam isso, quem sabe. Mas foi estes mesmo que Deus usou. Foi estes mesmo que correram a corrida espiritual. E que venceram. Aí Deus diz, a minha você, ei, você também vence, eu também venço. Agora, olhando para cima. Olhando para cima. E ele continua falando aqui, olha. Deixemos todo embaraço. Isso é uma coisa que eu preciso aprender para correr. Ei, me escuta. Deixando todo embaraço. A palavra de Deus está nos ordenando. Está dizendo assim, Ei! Deixe esse embaraço para lá. Quais são os embaraços da nossa vida? Muitos. Os embaraços do passado. Tem tanta gente que me ouve agora que está apegado, embaraçado no passado. Embaraço mesmo. Vem um exemplo de embaraço. Vai lá no... Hoje em dia desenvolveram num material melhor, mas você lembra os fonezinhos de ouvido antigamente? Que era um fio que tinha hora que a gente jogava fora, deixava de usar porque dava um trabalho para desembaraçar quando ele passava ali uma semana, um mês lá na bolsa e você pegava para usar. O fone de ouvido estava todo embaraçado e você, poxa, passava ali uns 20 minutos. Aí tinha hora que você dizia, eu não vou nem usar porque dá um trabalho desembaraçar esse negócio. Um cabelo todo embaraçado. Os cabelos mais lisos são mais difíceis de embaraçar. Mas tem uma fibra de cabelo que quando embaraça, meu irmão, tem criança que chora para desembaraçar porque dá um trabalho. Embaraço é atrapalho, é problema, é aquilo que rouba a nossa energia. tem coisas do passado aí que estão roubando a sua energia. São fardos que você está carregando até hoje. São culpas que você carrega. Aí Deus está dizendo, para você continuar correndo essa corrida com excelência, você precisa se desembaraçar do seu passado. Deixemos de lado todo o embaraço, ou seja, pega essa mochila velha, inútil, que você insiste em carregar nas suas costas e joga ela para o lado. Tem mãe que até hoje não consegue andar porque está carregando a mochila velha da culpa da criação dos seus filhos. Seus filhos fizeram a sua escolha. Talvez faltou sim algo, faltou. Mas todo pai, toda mãe, ainda que falte algo, como eu, como mãe, falta tanta coisa para eu melhorar. Todo dia eu digo, Deus me ajuda a melhorar nesse negócio. Mas tem coisas que eu não preciso ficar carregando. culpas que não são minhas, eu dei o meu melhor. Ei mãe, você deu o seu melhor. Ei pai, você deu o seu melhor. Você errou querendo acertar. Você não fez por maldade. Algumas vezes foi negligente, sim, mas você fez cheio de amor. Aí você está lá embaraçado, carregando aquele negócio. Pesado. Aí você se cansa, o coração dói, se criam feridas emocionais profundas e você não trata e você está lá e começa a doer o joelho porque o negócio é pesado, começa a doer as pernas por causa do peso. É uma culpa que não é sua. Aí você diz, eu vou carregar até o fim. Deus está dizendo, se livra desse negócio. Se livra. Se livra. Levanta a cabeça e diz, eu estou leve porque o Senhor levou sobre si as minhas culpas, as minhas mazelas, os meus embaraços. Lá na cruz, lá na cruz, lá na cruz, lá na cruz. Aleluia! Embaraço. Embaraço do passado, embaraço do presente. Ei, do passado você não muda mais, mas do presente você pode mudar. Do presente você pode mudar. Essa conversinha aí no WhatsApp é um embaraço. Essa pornografia que vocês assistem e você diz que não é nada demais. Essa novelinha furada aí que está te alienando que você diz que não é nada. é embaraço. É embaraço. O passado você não muda. Aí Deus diz, ó, o que você fez no passado eu já lancei no esquecimento. Lá na profundeza do mar. Dos teus pecados, Deus diz também, eu já nem me lembro mais. Você faz, ó Jesus, aquilo que eu fiz lá no passado e Deus faz o quê? Nem me lembro, meu filho, desse negócio. é bíblico. Agora, hoje, os embaraços de hoje, você tem que desembaraçar. Vai desembaraçando, meu irmão. Ei, marido, sai desse embaraço. Sai desse embaraço, sai dessa cilada, em nome de Jesus. Isso é desgraça para a tua vida. Você está abrindo uma porta assim, igual a porta de uma garagem, bem grande. Você está abrindo uma porta para potestados e principados do mal terem legalidade para entrar na tua casa. Você está ouvindo o que eu estou dizendo nesta manhã a você. Você está dizendo assim, ô, você está subiando assim, dizendo, ô diabo, entra aqui, pode fazer morada na minha casa. Através desse embaraço. Você está dando legalidade para o inimigo entrar, sapatear dentro da sua casa e fazer o que quiser fazer. Você como sacerdote, como representante de Deus dentro da sua casa. Talvez essa não é a mensagem que você gostaria de ouvir, mas é a mensagem que Deus está falando com você. Esse embaraço, você está abrindo uma porta como de uma garagem. Você está subiando, você está buzinando lá no seu carro, dizendo, pode vir, pode vir, entrem todos vocês e façam o que quiserem fazer. Embaraço. Saia desse embaraço, em nome de Jesus. A tua família é benção do Senhor. Embaraço da bebida, embaraço das drogas, embaraço das más amizades, embaraço dos maus hábitos, embaraço da falta de perdão, embaraço da prostituição, do adultério. Pequenos embaracinhos também que você nem percebe, mas que de pouquinho em pouquinho se tornam um embaraço grande. Você está compreendendo o que eu estou dizendo aqui? Aí a palavra de Deus me diz assim, olha, na corrida espiritual você vai vencer, você pode ir em frente. Agora, deixa de lado todo o embaraço. Deixemos de lado todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. Olha aqui, ele falando que o pecado não está longe, está perto. Está perto. quando você olha para cima, você sabe que você chega e você vai correndo com paciência essa carreira que foi proposta. Aí a Bíblia diz, eu devo fazer isso como? Olhando para Jesus. Correndo com persistência e com paciência. Ei, amada, ei, amado, Deus está dizendo paciência, minha filha. Paciência, meu filho. Persistência é você não desistir e paciência é você correr tranquilo, sabendo que Deus te providenciará tudo, sabendo que força não há de te faltar, sabendo que você chegará aonde o Senhor determinou que você vai chegar. E assim é a nossa vida cristã. você precisa correr, adquirir resistência. Como é que eu adquiro resistência, Clarissa? Se fortalecendo. Da mesma forma que você caminha e você precisa passar ali meia hora, quarenta minutos, caminhando, suando a camisa, dedique também um tempo diário para o seu exercício de fé. dedique também um tempo diário para a oração. Assim como um atleta precisa se alimentar bem, se alimente da palavra de Deus. Aqui tem comida da melhor qualidade para você. A palavra de Deus é alimento. Ainda agora na programação nós terminamos o momento da palavra e eu vi alguns comentários dizendo assim eu estou me sentindo bem, eu estou me sentindo leve. Sabe o que é isso? É alimento de qualidade que entrou e o corpo se alegra, o corpo responde. Aleluia! Aleluia! Um atleta precisa dormir bem, se alimentar bem para ele poder correr bem. Se você não se alimentar bem, se você não estiver bem com Deus, se você não dedicar tempo para os exercícios espirituais, você também vai falhar. É por isso. Escuta aqui. Eu já estou finalizando. É por isso que algumas vezes você fica tão cansado. Você vê aí as lutas e você quer desanimar. Porque você não está fazendo o exercício direitinho. Porque você acha que você fazer o exercício domingo lá na igreja, no culto, aquilo ali vai te suprir. Saúde física para toda semana não vai. Todo dia você precisa parar e dedicar um momento se você quiser ser um bom atleta. se você quiser ser um bom corredor que chega no final e que vence e que ganha o prêmio. Corra com perseverança. Eu lembro a você todos os dias você precisa se exercitar. Abraão não tinha poderes extraterrestres nem poderes sobrenaturais. Sara também não. A rainha Esté também não. Isaac nem Jacó nem Paulo nem Pedro que apanhava e saia alegre por ser considerado digno de sofrer as aflições pelo evangelho de Cristo. Nenhum destes tinham superpoderes. Aquele pastor que você admira, aquele grande pregador que marcou a história que você admira, ele não tinha poder sobrenatural. Nenhum deles tinha algo que diferenciava você deles. você é igual a mim eu sou igual a Abraão. Todos nós somos cheios de falhas e de limitações e estamos correndo essa carreira espiritual. Mas vamos correr vamos correr e vamos chegar porque vamos nos exercitar diariamente através da nossa comunhão com Deus olhando para o alto olhando para cima eu preciso correr assim olhando para Jesus porque se eu olhar para um lado para o outro para a direita para a esquerda para a frente para trás eu vou quebrar a minha cara eu vou parar eu vou desistir mas quando eu corro para Jesus olhando para ele eu sou muito mais que vencedora que Deus te abençoe corra olhando para cima que Deus te ajude guarda esta palavra no teu coração e cê tu uma benção para a glória do nome de Jesus Amém Amém